Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa terça-feira, dia que tá acontecendo aqui esse vídeo agora, esse aí é o dia, tá ligado? Essa aqui é a mesma hora que você tá vendo aí, 11h40, 11h35, 11h32, 11h31, meio-dia, meio-dia e quarenta, 11h74, 14h10, mano, alguma coisa assim. Fazer o seguinte, hein, sacar 5k, 5k, mano, vou sacar 5k, tranquilamente, e tá caindo uma tempestade, mano, olha pra lá como é que tá aquilo ali, mano, tá branco, fio, ó, o céu tá todo branco aqui, mas meu carro, menino, olha isso aqui, velho, você tá de brincadeira, mano, eu vou ali na loja de... Eita, nós, já vi um atropelamento ali ao vivo, hein, atropelamento ao vivo aqui, vamos chegar mais perto, o cara ali, ó, ficou doido, já vai pegar a moto ali, ó, já foi atropelado como sabe, hein, é o seguinte, hein, mano, é o seguinte, vamos dar equipada nesse carrinho aqui, velho, o cara deixar de um jeitinho, bem rápido, bem, tá ligado? Já no iniciozinho, deixa aquele like, mano, porra, o like nem quebra o seu dedo não, velho, além de não quebrar o seu dedo, você ajuda, mano, deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal, tá chegando quase 100k de inscritos, tá ligado? Quase 100k, e a série já tá acabando, hein, beleza, isso aí, não freia não, vai batendo, se fosse no meu, eu tinha quebrado o seu carro já, velho, vamos embora, porra, eu quero pegar o trampo de mecânico ali, que eu acho que eu vou dar uma mexida de geral aqui nesse carro, mano, não tem polícia, tá tranquilo, tirei o mod de ontem, Que porra é essa? Olha essa mensagem, Thiago? Ou é, mano, aí eu tô bugado, aí eu tô bugado, mano, aí eu tô bugado, o cara tá lá na fazenda com o novo segurança, o cara tava morto, tá vivo, aí eu tô bugado, olha lá, na fazenda, não, aí eu já não sei mais, mano, me conta que o cara foi atropelado Não sei, atropelado não, fui morto porque não sei o que lá, agora o cara já tá lá com, contratou segurança, mano, aí eu, sei lá, mano, eu tô meio bugado agora, agora eu tenho que ir lá, agora eu tenho que ir lá e saber dessa história aí direito, mano, calma aí, mecânico, agora eu fiquei curioso, porra, que porra de segurança aí chega pra mim e fala que os caras tão mortos e o cara tá falando comigo, é alma? É alma? Alma viva, é isso? Alma viva é foda, né, mano? E alma penada? Aí parou de chover, parou de chover, meu carro é muito top, e se você for no vídeo passado, nossa, então, esse carro é muito feio, mano, mano, tem pena de você, né, mano, porque seu gosto pra carro não é um dos melhores, porque você falar que esse carro é feio, mano, olha isso aqui, cara, Eu acho que aqueles outros lá eram melhores, eu acho que eram, ninguém que é imbecil e retardado, mas, como eu já expliquei, eu não vou gastar dinheiro assim sem saber o que eu vou fazer com o dinheiro, e o dinheiro é feito, né, pra ser usado, vambora lá pra fazenda, tá sinal verde aqui mesmo pra mim, tá tranquilo, eu tirei o mod gráfico, botei o outro que a gente tava usando antes, porque aquele lá tava, eu não sei na edição como é que ficou, mas acho que ele ficou um pouco mexido, não gostei muito, o sol tá aparecendo, E esse carro brilha no sol, tem que dar a limpada nele, que ele tá um pouquinho sujo de ontem, eu nem levei ainda pra fazenda, ele vai sujar mais um pouco agora, né, mano, um monte de lavar na fazenda por causa do barro, meu velho, e agora ele contratou um monte de segurança, sendo que eu vou vender a fazenda, e me quebra, mano, vamos ver essa história direito lá na fazenda, velho, tô desconfiado, mano, aquele cara falou que o cara morreu, agora eu recebi mensagem, alguém roubou o celular dele, será? Tá mandando mensagem? Eu tô bugado, mano, tô bugado, mas, tá tranquilo, porque eu tô com um carro sinistro agora, olha essa câmera, olha essa câmera, hein, olha essa câmera, tio, só na rodinha, ó, daqui a pouco eu bato, né, mano, deixa quieto, deixa quieto, que a gente vai chegar lá de patrão, de BMW, mano, nossa, eu não vou trocar nunca a cor desse carro, velho, gostei demais desse carro, na moral, velho, Eu já falei desse carro há 50 vezes, né, mano, mas aí, olha esse carro no sol, mano, se liga nisso aqui, mano, eu vou fazer uma apresentação pra vocês, desse carro, velho, deixa eu ficar no sol aqui, ó, ou não 360, olha o 360 nele, olha o 360, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, ah, irmão, calma aí, né, se tu falar que é feio, mano, deixa o nome de um carro aí que é bonito, que é velho, com Fusca Brasília, O, se você falar que é Fusca Brasília melhor do que isso aqui, mano, e falar nisso que eu tenho um Fusca ainda, eu vou vender aquele troço lá, tio, deixar na garagem, não, os Colombianos sumiu, tá ligado, os Colombianos sumiu, eu não faço ideia o que aconteceu com eles, mano, não vinha a alma daqueles caras, velho, e aí é que porra é essa tio eu falei a uma penada e já veio igual a uma penada para cá alô alô contra ter as novas duranças ali tá tranquilo tranquilo ah pode ver se eu vou olhar tá porra calma aí meu calma aí eu vou ter que saber o que aconteceu o cara cara falou para mim que você tinha morrido acidente de carro e agora não entendi nada eu e acho que tão 20 24 e aí que é o segredo você contratou por último lá mano acho que foi aquele que segurou você contratou por último cara chegou a mano ele o cordão bateu de carro não sei o que tá ligado não é esse aí não o cordão eu fiquei sabendo é que felizmente ele tava sobrevando um chile na colômbia e sabe como é que é o pessoal de lá né não se identificou com o meu morreu o cordão felizmente não tá mais entre nós mas eu tô só em vivo aqui e segurança no bloco eu te falei pô dá uma olhada nisso aí tá ligado não 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 é um negócio não é um negócio seguinte é todos ali tem o porte caralho sabe que é só para mim que a voz desse cara tá rindo da pepe mané o que fazer mandar lá tudo certinho ninguém tem mais uns três aí que eu não chamei pode crer pode crer vamos ver aqui vamos ver quem é esses cara aqui mano apresenta aí tranquilo vamos ver quem é esses cara aqui que tá aqui esse aqui e manda tirar a máscara aí que eu não vou saber quem é que tá com a máscara agora é tranquilo tira a máscara aí pessoal cada um vai falar o nome para o patrão tranquilo vai se a gente ficar para ele aí vai falar irmão qual que é o seu nome vai falar irmão qual que é o daniel silva da polícia militar daniel silva beleza você irmão qual que é o seu nome eu passo o caminho do exército camilo do exército pode crer qual que é o seu nome irmão foi esse cara aqui que falou hein tô lembrado em favor você que meteu esse caô aí nesse bigodinho aí já morrido esse bigodinho aí quem e você irmã qual que é o seu nome sou 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 Samuel trabalho de caminhoneiro também você sabe o meu trabalho de caminhoneiro também as vezes entendi entendi pode crer mano você contratou os cara aí mas qual que ficou o valor aí desses cara aí vai se você quiser pagar vou pagar tem que pagar né porra a fazenda é minha como que você vai pagar a parada que eu ia fazendo quanto é que ficou aí esses cara aí cara aí mano eu tive que desembolsar 200 mil 200 mil sim por que que porra de segurança isso aí mano aqui olha aqui olha aqui aqui olha a pistola do pessoal aí dá uma olhada aí ó é mano mas aí fora que eu estou aí não eu tô correndo atrás para o pessoal aí ficar com 12 tá ligado lado eu vou bancar a 12 do pessoal tudo a casa s10 atrás ó céu do meu bolso é parte da porra porra o cara mano calma aí deixa eu verificar isso aqui cara mas você gastou tudo isso aqui tudo foi 200k foi mais né mas não é isso que eu tô vendo eu tô achando que foi mais que só pistola uns 50 mínimo ali na na assim pode ficar tranquilo tudo preciso nem pagar os um leque pô tá de boa não não eu tô tô falando negócio do salário mais né velho porque as armas aí não salário mano dava para ver para o aí mano sei lá uns 10.000 10.000 por semana para ele já tava de bom então é é para cada tá bom então como segurança você falou tem por tem esses quatro aí tem mais dois e tem uma uma mulher aí que eu contratei também para ser segurança e a mulher tô só oito cara isso aí vai dar mais ou menos 100k né 100k por meio por semana mas por aí mano a gente tem que ter uma volta aí com esse tanto de segurança hein fala para os caras que ele pode se mexer mano vai ficar igual a estátua aí não pô pode se mexer se mexe ó pessoal mano então você já já foi o posicionamento aqui na fazenda porque o negócio que os caras sempre lá no fundo mano os caras só fica lá no fundo tem que ficar aqui na frente também não assim sim eu expliquei ó escolher tudo certinho e depois ficar de olho naquela moto ali atrás tudo certinho outra coisa como a gente aumentou a segurança nossa patrão a gente poderia também tá cobrando um pouquinho a mais o peso que tira o leite em vez de 35 mil a gente poderia tá me dando o valor para 30 se o senhor concorda 30k você acha que vai render porque tem aquele tranco lá do caminhão né mano que estão caminhão lá tem isso aí também pode crer então pode cobrar 30 pode pensar em cobrar 30 é porque tem muito segurança agora né não assim sim um desse segurança pode ir tipo revezando lá no local onde tem que vende leite para dar uma olhada também né caso é assim você tava falando com eles agora a pouco também caralho tanto segurança foi com eles vai ficar pelo menos dois lá na venda e o resto vai ficar revezando aqui na fazenda porque tá tendo bastante roubo lá na venda de leite tem pessoal bebê não tá dando conta né pode crer pode crer agora eu quero até uma foto disso aqui mano tem que postar essa foto aqui mano fica aí na frente aí como posição certo e a linha todo mundo ainda mesmo a formação de antes por gentileza vou botar até meu carrinho novo aqui que a mãe que era de bosta na foto lá mano no carrinho tá certo o carrinho tá top aqui tio vou tirar foto e porra não tô aquele tem que ser muito seguro assim aí mano que que eu faço com esse monte de segurança aqui tio fica aí eu vou pegar a máquina lá tranquilo tá bom vai lá em 321 caralho 321 tranquilo 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 aí boa 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 aí sim agora tem eu já porra mas é eu fui burro lembra ter tirado foto de vocês sem a paradinha da cara aí para poder lembrar quem é que vai tá tranquilo pelo pela voz eu já reconheço já tá tranquilo agora não como que tá a história do advogado lá do então cara tô esperando ele cara para poder tá falando mas nunca vejo esse cara velho cara é bastante requisitado também né então eu nunca vejo ele dependo dele para saber o que aconteceu o negócio da pf mas ele não informou nada por cima não mandado nada 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 lá tem que ver se ele vai entrar hoje aí para falar com ele mas vamos ver talvez hoje nem nem também tem que marcar um dia certinho não é uma mensagem para comprador tá falando de divulgação lá na boca falando de advogado não tô falando de advogado irmão eu sei que você tá falando eu tô falando de advogado aqui assim aí se você ver o advogado lá assim que você vai se ele ver por aí vai me dar um toque aí eu vou ali tá que dá uma mexida nesse carro aqui de boa mas vocês podem tá patrulhando aí fazer o que vocês fizeram quanto pagou o cibb aí patrão comprei na loja paguei 3,50 baratinho top hein baratinho 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 top tô esperando a minha bonificação ainda hein patrão não tranquilo aí vai ter vai ter que ser domingo pô domingo aí dá para todo mundo aí não assim relaxa tranquilo pô tranquilo para trabalhar aí mano vou dar a volta aqui que tá cheio de carro aí vou entrar lá atrás lá tranquilo lá carai vai entender essa mano o cara acabou de chegar ali os caras o cara tava morto ela tá vivo mano encheu de segurança eu nem falei nada tá ligado de vender a fazenda ainda o cara já foi fechado ali ó já foi fechado e essas estrelas que aparece do lado agora mano que porra é essa é isso vai batendo aí acho que vocês tava ouvindo um barulho diferente aí né um chiadinho mano foi mal que o ventilador tava ligado eu nem percebi fui ver agora mano uns 15 minutos de vídeo depois foi mal foi mal foi mal mano tira a roupa do baral caralho vai devagar aí porra calma aí calma aí precisa de saber se o senhor tem a licença porra é assim abordando os cara assim cara ele tá verificando me alcançando a gente para eu né deixa eu mexer no carrinho aqui tranquilamente cara já vai apontando a o carro com os carros bandido portador ele pode fazer isso aí não só vai escolher eu dou demissão na hora mano eu dou demissão na hora tio eu dou demissão na hora tranquilamente e esse carro aqui vai ser osso para mexer hein mano vai ser osso para mexer calma aí que que eu vou fazer calma aí gás vou pegar a roupa lá para não sujar né mano calma aí já volto pronto agora sim agora a gente tá com a roupa certa sem sujar o cabelo sem sujar nada tá ligado vou dar uma mexida em geral naquele carro lá agora mano vou dar uma mexida em geral tá ligado tiozão vou deixar esse carro brilhando brilhando tá ligado nos trinque dos trinque dos trinque velho deixar daquele estilão mano caralho agora essa porra vai fazer cheio de porra vai me quebrar mano isso aí velho vamos lá vamos lá bom que a gente vai pensando aqui mano aí você tá de brincadeira né mano puta que pariu hein vai igual um cavalo aqui caralho acho que para ele não bateu não só a gente ia parar tá ligado acho que foi só na minha visão acontece GTA né mano esse cara é osso para isso ó tá pelo menos tá de segurança tá cheio mano esse carro é diferente mano tá saindo uma fumaça só que a fumaça aparece na parte de cima olha lá olha lá em cima do capu mano e aí você vai ficar usando minha oficina aí vai que segurança pode usar né mano não vou cobrar de segurança tá vou deixar esse carro um pouquinho no alto aqui porque aí dá para olhar de baixo tranquilo dá para olhar de baixo deixa eu abrir o capu vou dar uma checada aqui no motor vamos dar uma checadinha no motor motorzão nossa olha isso aqui mano essa mangueira que vocês estão vendo aqui ó é um exaustor de arma tá vendo isso aqui ó isso aqui ajuda a diminuir a temperatura do motor com isso aumentando a potência tá ligado mas fala assim carai não entende disso aí mano falei nada com nada agora mano não sei nem porque que tem isso aqui tá ligado só falei porque na minha cabeça vem na hora só isso aqui mano é improviso aí tem o seguinte tem esse m power m power é onde você coloca o óleo tá vendo aqui você vai tirar tampinha você bota o óleo aqui ali tem várias opções tá ligado que você vai olhando e não sabe o nome mas eu sou aquele mecânico aprendiz que já tem uma mecânica tá ligado você nunca tá vendo esse mecânico é problema de vocês mano tá de boa tá tranquilamente vamos olhar por baixo de ver como é que que tá acontecendo com a situação do carro aí certinho aqui ali já podem ver minha mão ali ó eu tô verificando por baixo ali que que tem aparentemente não tem nenhum nenhum problema porque o carro é novo de loja aí você fala assim ah mas é novo como é que vai ter problema sempre tem mano tem carro que tem problema por tempo de baixo aí eu tô verificando para ver se se realmente não tem até o momento não tô vendo nada de errado tá tranquilo eu já vou começar a fazer as modificações aqui eu vou soltar algumas peças já peguei ali a chave de fenda ali vocês nem viram mas eu tô tirando aqui algumas peças que eu vou estar tendo equipado nele vou botar um turbo vou botar uma potência a mais no motor né então vou ter que dar uma mexidinha aqui embaixo já conseguindo aqui tirar uma peça já tô conseguindo achar um espaço para botar o turbo aqui né o tubo ele ocupa um espacinho tranquilamente bora bora vamos aqui vamos sair aqui de baixo aqui só verificar se a peça tá ali já que eu encomendei a peça né mano aqui no computador se dá uma checada aqui pra ver se esse pessoal aqui já sabe né mano deixa eu ligar aqui a peça calma aí calma aí deixa eu verificar aqui deixa eu verificar aqui se tem alguma coisa tô esperando o computador ligar tá ligado tô esperando o computador ligar deixa eu ver tá ligando aí autopeças ali ó autopeças tranquilamente é aparentemente já tá aqui já tá no estoque 8 tranquilo tá no estoque 8 deixa eu vazar aqui deixa o computador ligado ali o estoque 8 fica aqui ó deixa eu pegar aqui ó deixa eu pegar aqui a peça calma aí tã 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 esqueci de botar um fob de primeira pessoa vai ficar olhando melhor cadê 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 tá gás aqui eu vou inventar que tem uma peça de turbo porque não tem né mano eu vou ter que o mais perto ali é essa peça aqui né mano não tem peça de turbo aqui ó vou pegar essa peça aqui gente sei lá mano é a maiorzinha diferentinha pegar essa peça aqui tranquilamente deixa eu botar aqui debaixo do carro aqui agora aí ó para quem tava com saudade de ver com eu jogando de mecânico tá aí mano tem um tempinho já que eu não faço um rpzinho de mecânica em mano isso aí vocês estão ligados né antigamente não tinha nenhum rp de mecânica aí do nada surgiu né estão ligados a dia vocês estão ligados vão lá hein e dando uma consertadinha aqui por baixo tranquilamente da mexidinha e já tô equipando aqui o turbo cara eu não equipado já no turbo também já peguei uma pecinha ali antes de de cair de vim aqui para baixo peguei outra peça simples dar uma melhorada no motor tô dando aquela encaixada só procurar aqui um lugarzinho aqui tranquilo tranquila só tô dando agora aquela apertadinha uma apertadinha ligando aqui os cabinho tranquilamente tá chegando o carro que eu tô ouvindo barulho pronto 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 já consegui dar uma melhorada no eu botei um turbo já deu uma melhorada no motor tranquilamente é só dar só uma checadinha aqui pra ver se ficou certinho ficou né mano não tem nada fora do lugar aqui não dá pra fechar o capô de boa deixa eu ver tá dá pra fechar o capô de boa tranquilamente agora é o seguinte agora vou dar só uma limpadinha que eu tô vendo que tá meio sujo não vai adiantar muito né mano eu limpar aqui né cais vou dar só uma limpadinha de cada lado aqui mas eu vou limpar mais lá na cidade tá ligado metade aqui ó pamu com Rokan aqui ó ó só calar é noAce dropout o minuto você está fazendo uma frente ou são só um kobal bem vou dar hated aqui ó no vidro é no vidro Ena parte de baixo que é o lugar que tem mais sujeiro aqui ó com a senha demeura no DRS também pra fazer com que como uma região alguma outra galera confiar saber mais é o tipo dar cuidado E aí tá melhor para pegar meu Brasil ainda que Skinner tá muito certo e Playman você tiver que ser na minha JaForta hoje não jaké mas não Acasta funciona Pero Soita indica que loja ela dessa gente quer ele ficar até cara mundo는데duo parte de cá aí depois eu vou lá na cidade vou dar uma limpada geral nela tá ligado aqui só tô tirando o grosso para quando chegar lá não tem que pagar muito o cara poder lavar meu carro né mano tá ligado a gente tem que ir economizando mano não pode gastar tanto assim só porque tem money tá ligado a gente tem que economizar com a economia que a gente pode ter né mano toda economia que você fizer o bom lucro que você vai ter de economia no futuro tranquilo tranquilo ó já gostei em gás gostei 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 agora sim agora eu vou vou entrar aqui no carro e vou dar aquela ligada para ver se realmente funcionou tudo vou fechar o capô pronto fechou o capô agora vamos testar o carro ali fora vamos dar resenha aqui vamos ver se isso aqui vai realmente hein vamos ver hein vamos ver se deu deu certo aqui as modificações pelo menos o carro ligou vamos ver a retinha aqui e o turbo cadê o turbo cadê o turbo eu não vi será que tá funcionando não opa acho que eu vi sim calma aí eu vou pegar reto aqui e foi mas o turbo não funcionou em tá correndo bichinho né tô dando a testada aqui eu acho que eu tô falando no turbo deixa eu ver aqui deixa eu ver dá uma olhada não tá com o turbo sim tá com o turbo tá com o turbo eu botei porra caralho será que encaixei errado o turbo velho calma aí gás deixa eu ver se eu encaixei errado aqui o turbo calma aí irmão acho que já tava pronto mano vamos verificar aqui se o turbo tá certinho mano eu tô achando que tá com o turbo sim cara é que eu não ouvi o barulho né então eu posso tá com problema de ouvido tá ligado mas eu acho que eu não ouvi tudo certo que o poção estiver aí patrão é vou dar uma checada aqui no turbo aqui que eu não ouvi o turbo velho deixa eu ver se eu botei o a parada correta aqui não tá certo deixa eu ver aqui embaixo ué velho tá tudo ok aqui mano tudo encaixadinho tudo ligado eu tenho que eu vou dar uma olhada amanhã pela manhã vou subir no telhado aqui eu vou dar uma olhada nas câmeras que eu vi a da esquerda aqui não tá funcionando direito tranquilo a checada mesmo dizer para os moleque lá na venda agora um pouco beleza é gás tá tudo conectado aqui embaixo mano não tem essa não tio vou fazer outro teste vou fazer outro teste vamos ver aqui calma aí é tá com o turbo sim gás é que esse turbo que eu encomendei ele não faz muito barulho mas tá sim eu senti que ele tá um pouco melhor assim o carro velho tá um pouquinho melhor agora eu vou lá na cidade lá eu vou lá lavar ele mano tá um pouquinho suja ainda já passei um pano ali o produto até que limpou um pouquinho só que eu vou aproveitar e vou lá mano eu vou tirar a roupa né mano com essa roupa suja eu acabei de usar né mano como eu vou lá para a cidade provavelmente eu vou ficar por lá que eu tenho que falar com o advogado amanhã tem que falar com o advogado mano não tem como não vai por aquele advogado tá me quebrando mano eu preciso de rápido né mano então o que que eu vou pegar aqui mano pegar um terninho né mano aí ó terninho tá ligado a gente vai importante o local agora eu só vou ali dar uma mexidinha vou lá dar uma lavada é cadê 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 como é que eu limpo cancelar a missão aquela merda aquela mensagem tem tirado lá do início tirei agora vamos lá vamos lá no meu carrinho vou dar uma lavadinha nele já que vai sujar mesmo né mano se dando a gente vai vai ter que ir lá lavar agora vamos embora lá para a cidade mano e vamos embora para a cidade ó tava chovendo ficou nublado ficou sol agora já tá nublado daqui a pouco e vai começar chover de novo carai mano cidade louca mano tira o urururu e esse só brilhando em Esse só brilhando no carrinho ó aquele produto que eu passei no carro mano ele faz isso aí ó o sol bate penetra na pintura e acaba dando uma melhor a suavização dos seus olhos para vocês ficar ele fica olhando lá ele é preparado para os seus olhos mano que o olho ver o coração sente tá ligado esse é o sentido da parada mano E aí você tá brincadeira Samu porra se não ver a verde ali para mim velho não aí não meu irmão aí você vai falar o cara foge ainda mano é isso sabe o bate e foge não 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 nada disso aí irmão nada disso aí deixa eu verificar se tem alguém aqui vou até verificar se tem alguém aqui mano você não vai ficar para mim assim não é essa mundo tirou carteira não mano Alô 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 alguém aí alguém 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 hello e se tem alguém aqui para dentro aqui mano você vai ficar assim não tio que isso tem sinal para virar aqui mano caralho deu sorte mano se eu ver a polícia ali na reta eu já vou meter o caguetasso mano porra a minha BM agora como é que fica mano olha lá olha o cara aí ele aqui ele aqui ou 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 e aê Samu como é que fica aí Samu furando o sinal aí o que que você fez no meu carro aí ó então eu furei o sinal porque estava de emergência assim sim mas aí como é que é você pode furar sinal bater no carro dos outros agora eu parei ali o sinal o senhor ouve a sirene não parou não eu tava no sinal tava em uma velocidade alta ali não 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 tem essa senhora para parar esse não não só tá verde tem gente passando o senhor tem que parar jovem eu vim dali na emergência certo sim mas aí não tô ouvindo a sirene não tô ouvindo nada o senhor ouve a sirene tem que não ouvir não ouvir nada só sirene tava até apagado no momento o rádio muito alto só sentar parado no momento agora sim agora tá ligada sempre ligada sempre ligada a sirene ligar que tem mais barulhos ó amigo vamos discutir esse bagulho não quanto é que é isso aí quanto é que você quer nisso você acabou de bater na BMW esses bagulho aí não interessa que carreguei só me diz o valor 35 mil tá com dinheiro pago e compra um cara novo com esse dinheiro em cima só que é 350 mil irmão você acabou de passar na frente de uma BMW e deixa quieto mano não tem tempo para discutir esses bagulho é isso aí isso aí vamos passar o dinheiro irmão eu acho que essa moça vai ficar batendo assim tiozão chegou aí chegou chegou tá pago tá pago tá pago tá pago do cara achando que só que essa moça vai ficar andando assim com o carro tá doido acabei de limpar o carro para acertar o carro o cara vai me bater no meu carro dizem que aí fala que eu tô errado ainda né mano sinal aberto para mim cara quer que eu falo que eu tô errado vambora 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 já catamos 35 mil para deixar de ser besta ficou falando igual idiota já já botei um valor alto ele fala que não chama a polícia aí ele ia querer porque ele tava errado aí tá assim ó poxa tinha que ter pelo o carro salva vidas pouco me ferrando mano já salvou a minha tá tranquilo já fiz o meu pagamento já ajudei para caramba essa idade aí vai ficar batendo no meu carro não é assim não tiozão carro é caro mano vamos lá lavar esse carro que daqui a pouco vou ter que consertar de novo essa eu vou colocar ele depois mas depois o certo tá tranquilo se não tá verde tá tranquilo a coisa aí não disse ela se não tá verde pronto limpamos o carro aqui infelizmente tá batidinha na frente que depois vou ter que dar uma consertada mas tá tranquilo mano já tá com o dinheiro ali o cara passou o dinheiro né mano eu vou até depositar nessa lojinha aqui na frente aqui que eu acho que ela deposita mano deixa eu virar aqui tranquilo mano tem uns caras ali mano sabe que esses caras aí creio que não vai dar problema não mano eu tô armado aqui também qualquer coisa uma bala na testa dele calma é tiozão meu carro aí não dá para depositar aqui tem que ser lá na cidade mano então é o seguinte guys eu vou ficar com o vídeo por aqui segurança ela voltou cheio de segurança já deu uma mexida no carro tá tranquilo depois vou ter que dar uma consertada nisso aqui o cara acabou quebrando mas tá tranquilo então deixa aquele like compartilha e amanhã no próximo vídeo a gente fala com aquele divulgado de um jeito ou de outro mano então valeu falou e fui E aí e Legenda Adriana Zanotto